Bom dia, eu sou o professor Ailton da Secretaria de Esporte Lorena e vou passar para vocês hoje, um treinamento de visão periférica, vai ser o treinamento de passes e condução de bola. Um dos atletas vai estar com a mão no peito, mostrando o número, 2, 5, 4 e o outro vai ter que estar tocando a bola e olhando na mão do companheiro que vai estar na altura do peito. Então ele vai ter que ter uma visão periférica para poder fazer o passe e a condução. Aí o Cristiano e o Lucas vão demonstrar para nós. Vamos fazer. Vamos tomar no peito. Vamos no peito. Vamos no peito. Sim. Um. Três. Quatro. Um. 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 3 2 1 Tá bom, tá bom Agora o cão vai conduzir a bola E o núcleo tá afastando Pega pra mim, o núcleo tá afastando Fazendo a mineração Mostrando no meu peito e o cão vai falando e conduzindo a bola Olhando pro peito e o núcleo 2 2 4 1 3 Tá bom, volta o núcleo agora 2 3 4 5 4 3 3 3 4 1 2 3 5 1 2 4 2 3 2 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 9 11 11 12 12 12 12 12 12 15 16 16 17 18 19 21 22 22 14 15 18 18 19 20 21 23 23 23 22 22 22 21 23 23